E aí galera, beleza? Aqui o Invalubil trazendo pra vocês a continuação da série do CrazyCraft 3.0 É o seguinte galera, estamos aqui no território dos Nakedmares A gente colocou a Dungeon, pra quem não lembra vai recapitulando junto comigo nos episódios anteriores E aconteceu uma coisa sinistra, eu não sei o que os Nakedmares dropam Então eu vim aqui, vou invadir o território deles, e ver o que eles vão fazer comigo Vamos ver, será que eles estão spawnando ou estão bugando? Não sei, acho que tá bugado hein Ali é só a cabeça do spawn galera, como a gente pode chegar lá em cima? Deixa eu ver, eu já tinha matado um, lembra? Mas eu acho que eu tenho aqui algumas para voar, eu tenho um passarinho aqui Vamos pegar o passarinho, vamos subir lá Ih, tá ficando de noite, vou ter que vir para minha casa antes de spawnar eles Opa, spawna, spawna, vamos, 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 quero ver vocês, quero ver vocês Cadê o gigantão? Tem um gigantão aqui Ai, não, 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 espero virar, espero virar Ixi, bugou, 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 bugou Eu quero que spawne o gigante, eu não quero você Porque esse aqui tem 125, tem um de 250, tem um de 500 e tem um de 1000 Só que tá bugado hein galera, é pra vir mais, mas não tá vindo não Tá, beleza, já caí aqui, vamos virar a gente de novo Beleza, virando, virando Só matar aquele e ele me perdeu de vista Calma aí, vou... Ah, não, vai pegar fogo, não, bota, eu busco os inteiros Não, 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 será que vai galera? Eu não lembro se flecha pega Putz, faz tanto quando jogo por isso que eu acho Calma, 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 calma Vou bater, vou bater Relaxa, relaxa Nossa, tá, tá, tá ficando escuro Beleza, vou matar, um hit, um hit, vai galera Batman Beleza, se eu não me engano, esse item aqui é importante hein Isso aqui eu sei que é importante, que é pra fazer espadas Ai caramba, pitou Mas enfim, vamos continuar aqui Ahn, isso aqui eu não sei pra que que serve não galera Isso aqui, Zool Pickers Shard Será que serve pra alguma coisa? Vamos ver, vamos ver Não sei, depois aí nos comentários eu vejo pra que que serve Dropo mais dinheiro aqui, mas eu não gosto de dinheiro Então vamos voltar pra casa, só pra gente dar uma dormida rapidão Winpoints Casa Opa Opa, opa Atele pra até parar Ih, dá uma dormida porque é o seguinte galera Vai ter uns 10 episódios aqui pra frente Que eu vou ter que fazer a minha base Eu vou ter que realmente construir a minha base Vou ter que fazer um cenário aqui Fazer uma terraplanagem Vou ter que fazer uma coisa bem gigantesca mesmo Então os próximos, eu diria Eu diria que os próximos 10 episódios Vai ser a minha construção da base Lembrando que eu quero levar essa série Pra mais de 200 episódios Eu sei que vocês querem que eu faça as coisas muito rápido Se eu fizer tudo muito rápido É... não vai dar tempo de Prolongar a nossa série Que é uma das séries que eu mais tô gostando de fazer Tá galera Ai, eu tô engasgando Fangarela Mas enfim É... tá bem bugadaço aqui É... eu tenho que ir lá nos Lenopt Rex Pra ver se tão spawnando Porque tá bugando, tá galera É... eu não sei o que tá acontecendo E tá bugando, ó Eles não tão nascendo Eu não sei Eu não sei o que houve Eu acho que é o mod das criaturas Os Mock Creators Que... o... aquele spawn Ele buga Eu sei que ele buga Mas eu já expliquei isso num vídeo Mas agora tá bugando mais ainda, ó Ele... ele chega perto Ele não spawna Demora um pouco Não sei o que que tá acontecendo Ó, tá normal de boa Aí, ó Ó, eu... Às vezes eu tenho que reiniciar o Minecraft Eu não sei o que que é não Mas enfim Deixa aí por enquanto Tá de boa Mas como que eu volto lá pra cima, caramba Tá, eu tenho... eu tenho terra aqui Eu vou... eu vou por aqui Aí, spawnou Vocês viram só? Demora pra caramba Vamos matar um aqui Se não me engano dá pra não me esticar, né Nossa, eu esqueci que ele me mata com hit, meu Nossa, esqueci, galera Perdão Às vezes eu esqueço que eu tenho guardado Eu tenho muita coisa, galera Muita, 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 muita coisa A gente tem que fazer os Robert Bells também, né Robert Bells aí Show de boela A gente tem que fazer também as armaduras do Transformers Tem que pegar algumas lulas, algumas coisas Eu tenho que fazer também o negócio da espada Que eu esqueci Altar que fala? Altar? Não, 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 não Mostruário, também não É... estante Que fala estante? Aqui, estante Beleza Tem aqui o pedaço de espada Tá ali branco Vamos ver como faz Tá, eu vou fazer esse item aqui, tá, galera? Então, a laje de pedra A gente já tem a laje de pedra Precisa de lã Aqui, gente Tem item 5 E a laje de pedra Que eu tenho aqui também Só que é muito bugado Muito bugado não É muita coisa Que eu esqueço Onde estão Por acaso eu já devo ter visto aqui Mas... Aqui, laje de pedra Beleza, então, galera A gente vai fazer coleções de espadas Certo? Então... Eita caramba Eu confundi a fornalha Com a crafting table Lembrando também Que eu vi nos comentários Que a galera falou pra mim É... Dar upgrade nas fornalhas Mas a minha fornalha O mod das fornalhas Eu não instalei Porque tava dando conflito de mods Tá, galera? Então... Eu não quis fazer Tá, eu vou fazer com 5 mesmo A gente já deixa guardadinho No mamilo Porque... Opa! A gente deixa bem de boa Eu não sei como funciona isso aqui, tá? Eu vou até testar Eu sei que coloca no chão aí Você coloca a espada depois Vou fazer um teste aqui Com a espada de terra A gente coloca a espada de terra Ah, firmeza Oh, muito show Muito show, muito show, muito show Beleza, então A gente já tem um monstruário de espada Agora a gente... Deixa eu pegar uma espada melhor aqui Que eu tenho guardada Aqui, eu vou pegar Nightmare Sword E eu não sei se ela Funciona nisso aqui Funciona, cara! Nossa! Show, show, show de bola Tá, vamos guardar aqui as coisas O difícil pra você é lembrar Onde eu guardei tudo A minha bolsa mudou a cor Não sei por quê Olha aí Tá diferente a cor Mas, enfim Vamos guardar essas tranquilas Aqui na bolsa Que a gente não tá usando Lembrando que a gente tem os Minions também Já teve os episódios dos Minions Opa, tem alguns personagens aqui embaixo Vamos ver quem são Tem o Ninja Tem o Fuzilão O Damien Beleza, vamos matar o Fuzilão Ó, aqui ó Os baús Que a gente usa pra minerar bastante Olha quanta porcaria a gente tem Isso aqui é pra fazer os itens do Transformers, né? Ou não Eu tô confundindo Ai, cara, tá travando Porque ele deve estar spawnando alguma coisa por perto Meu, vocês viram só que eu acabei de dormir E já tem Já tá ficando escuro de novo Tá, beleza Eu, então galera Eu vou em off Eu vou só fazer a terraplanagem Vou ver algum lugar aqui ainda Preciso de terra Um lugar que tenha terra E eu vou ter que destruir tudo, galera Tudo, tudo, tudo Ai, meu Deus do céu Esse Luck Block aqui É um Luck Block do demônio Por quê? Porque ele tá muito perto da nossa Ex-casa Vamos dizer assim Que vai ser a nossa ex-casa, né? Então, firmeza Aqui seria um ponto ideal, né? Porque já tá aqui Já acostumei com o lugar Tudo mais Só que Eu preciso de um lugar que tenha terra E tenha água por perto Que aqui já tem também um rio Tem aqui a nossa piscina Então, faz o seguinte, ó Se eu... Ah, não Aqui é um lugar feio Eu quero fazer aqui Mas é feio Os mobs não tão andando, cara Que estranho Vamos investigar aqui em volta Algumas coisas Vamos abrir alguns Luck Blocks Ver essas casas aqui Tem um monte de Youtuber por aqui Meu Deus do céu Tem muita coisa pra cá Vamos lá, então Enfrentar uns Nightmares Porque eu quero dropar mais coisas deles Só que Eu quero dropar o Gigantão Dropar não É spawnar Mas ele é muito difícil Eu não sei como ele spawna Ah, a gente tem também que ir Naquela árvore lá do Do popular Do pet Pra pegar Muita esmeralda Muita coisa O ruim disso aqui É que a gente A gente perde Os spawns deles, né? Porque Se a gente Ó, se liga só Se a gente Ó Opa Spawn antes de 250 ali Calma, acho que ele mata eu, hein? Com o passarinho Será que dá pra abrir o baú? Vamos ver Não, não dá O que que eu posso fazer aqui Pra não atrapalhar o spawn Dos Nightmares Tá, vamos vazar daqui Vamos lá pra árvore Pegar tudo aquilo lá de item Muito bom Muito bom Opa, isso aqui é uma dungeon? Ah não, é um É tipo aquele mod dos youtubers Tá, vamos Vamos atirar nele aqui Nossa, é difícil, galera Beleza, chegamos Meu, a gente vai tá milionário Bilionário Nós vamos ficar bilionários Por quê? Vamos pegar tudo aqui Vou pegar Vamos pegar a primeira esmeralda Que é muito bom Tá, não vou pegar muita coisa não, tá? Ai E eu vou marcar aqui também Eu vou marcar Deixa eu matar ele aqui antes, vai Ele tá meio bugado ali Tá, morre aí, filhão Morre aí, filhão Morre aí, filhão Beleza, morreu Eu vou marcar essa área aqui Como Área Da Da riqueza Vai ser chamado de Área Área dos ricos Pronto Vamos pôr aqui então É É B, né? É verminha de B Beleza, vai ser Riquinho Riquinho E vou colocar aquele símbolo lá Que é o Como que é mesmo? Aqui assim, ó Ih, é diferente no Minecraft, galera Tá, mas eu coloco esse aqui mesmo Opa Riquinho E vai ser um amarelão Pra Ter referência com o gold Pronto Riquinho E aqui vai ser a área onde a gente Quando tiver faltando minério Essas coisas A gente vem aqui e pega Firmeza então Ahn Eu tô percebendo que tem muito pouco mob Spawnado aqui Porque O Mod lá de spawn Nossa, olha o tamanho do castelo que tem pra lá Pra gente investigar Ele é bem sinistro Tem esses patinhos do demônio Se vocês não sabem Eles são chatos pra caramba E como eu fiquei um tempo sem jogar Eu tô esquecendo Qual que era o nosso objetivo Eu lembro que a gente tem que fazer a base Tem uma parada aqui Que eu não sei o que que é Tá, galera? Eu acho que é um Deixa eu ver O que é isso aqui? Tem um bloco de dima aqui Será que é um canhão humano? Galera, eu não sei o que é isso não Nossa, deixa nos comentários aí Galera, eu não sei pra que que serve isso aqui Firmeza Tem mais um baú secreto aqui Que não tem nada Firmeza então Lembrando que a gente tem que fazer o portal do Nether A gente vai fazer tudo ainda Tem lá os aliens Tem os mobs O robô também, né? E eu vou continuar Opa Nossa, é um bicho bugado aqui Tem uma árvore feia pra caramba ali Beleza, então É... É, 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 é Eu vou tentar fazer novas dungeons Eu sei que tá faltando ainda Do The King Do Mobzilla Ixi, tem muita coisa ainda pra gente fazer Mas esse episódio Eu só vim aqui pra recapitular, tá, galera? Porque eu tô voltando a gravar o Crazy Craft agora Mas é isso aí Um like favorito Se inscreva no canal Para novos vídeos, hein? Valeu! Eu sou o Pio Essa é a nossa série incrível Fuuu